Fala nação, o Botafogo já está pronto para o confronto diante do Volta Redonda neste domingo, às 11 horas da manhã, aqui no Estádio Santa Cruz. O jogo, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, é considerado de extrema importância para o futuro do Pantera na competição. Por isso, os jogadores ressaltaram durante toda a semana a importância de você, torcedor, presente aqui no Santão. Vamos conferir agora como é que foi a preparação, como é que foi o resumo da semana do Tricolor para este duelo. A semana de treinos do elenco botafoguense começou na segunda-feira com a preparação para o Clássico Comefogo, válido pela Copa Paulista. Na ocasião, Paulo Baier só trabalhou com os jogadores que seriam relacionados para o jogo, enquanto os demais fizeram um treino regenerativo. Na terça-feira, o comandante botafoguense teve trabalho em dose dupla. No período da manhã, realizou um treino para os que atuaram contra o São José, pela Série C no campo de apoio. À noite, dirigiu o time no Clássico Comefogo, que terminou com vitória do Tricolor por 1 a 0 com gol de bicicleta de Matheus Carvalho. Logo após o jogo, Paulo Baier concedeu a entrevista coletiva e já citou o jogo contra o Volta Redonda. Ele agradeceu e pediu o apoio do torcedor. Então, a gente conseguiu vencer esse jogo. Acho que isso dá uma moral muito grande, principalmente para domingo. Passa uma confiança para esses atletas, né? Acho que para o torcedor também. E a nossa decisão está por vir em domingo. Domingo é uma decisão, uma final, onde a gente vai precisar de todo mundo. Na quarta-feira, Matheus Carvalho comentou sobre o seu gol no Comefogo e também convocou os torcedores para o jogo deste domingo. E tive um gol parecido há uns anos atrás, mas esse gol eu considero como antológico, como o primeiro e como o gol mais bonito da minha carreira. Torcedor compareça, a gente vai com força total para esse jogo de domingo contra o Volta Redonda às 11 horas aqui no Estádio Santa Cruz. E vamos para cima deles conquistar mais uma vitória. Na quinta, o treinamento foi realizado no gramado do Estádio Santa Cruz. Jean Vitor, que está à disposição após cumprir a suspensão, classificou a partida deste domingo como uma final. A gente encara esse jogo como uma final, né? A gente vem aí de várias finais, né? A gente sabe da dificuldade que é a Série C. E agora domingo é mais uma, mais um jogo de muita importância para todos nós. É a classificação nossa que está em jogo. E a gente sabe aí da importância, do foco que a gente tem que ter, da pegada que a gente tem que ter no jogo. E é aquilo, junto com a torcida, já faço até um apelo, um pedido aqui para a torcida comparecer. Foi linda a festa que fizeram aqui no Clássico. E é isso que a gente não espera nada menos que isso no domingo. E é isso que eu peço para todos estarem presentes, empurrando o time os 90 minutos, que se Deus quiser a gente vai conseguir a vitória. No início da tarde, o atacante Salatiel foi anunciado como novo reforço. Ele passou por exames e foi apresentado na sexta-feira. Na apresentação, se colocou à disposição para fazer a sua estreia pelo clube. Eu chego em condição de jogar. Lá na Londrina, eu não estava jogando, mas eu estava indo para todos os jogos. E estava tendo um pouco de minutagem lá. Então, eu me sinto apto para jogar já domingo. A preparação foi finalizada neste sábado, quando os jogadores treinaram no Estádio Santa Cruz. Então, é isso aí. Agora é esperar a partida diante do Volta Redonda, às 11 horas da manhã, aqui no Estádio Santa Cruz. E você, torcedor, está convocado para a partida, para essa decisão, para empurrar os nossos atletas rumo à vitória.